Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Lex da X-Mecânica. Tô trazendo aqui pra vocês, pessoal, mais uma demonstração, né? Do nosso kit de transdutores X-Mecânica. Hoje é um videozinho assim mais pra comercial aí, coisa rápida, né? Quero lembrar vocês aí, quem tiver interesse de fazer o curso de câmbio automático aqui em outubro, né? Do dia 19 ao dia 25 de outubro só me chamar no WhatsApp 11 961 14 18 10 e garantir suas vagas. Corra, acho que só temos aí 7 vagas, eu acho, se eu não me engano, tá? Corra aí e já garanta sua vaga aí, tá? Vai ser no máximo 30 pessoas. Com direito a café da manhã, almoço e janta já no local, acomodação no local. Você só paga o curso e a sua passagem até aqui, beleza? Então estamos aqui, pessoal, hoje pra trazer pra vocês alguma novidade aqui da X-Mecânica. Agora nossas maletinhas mudaram aí devido a falta das outras maletas pra efetuar a compra, né? A gente não tava conseguindo encontrar, tivemos que mudar a maletinha também, né? Mas já acrescentamos aqui também agora a nossa marca na maleta, né? Nossa marca X-Mecânica também já vai na maleta, graças à gráfica, né? Side Art Gráficas, né? Side Art Gráfica. Se você tiver interesse, aqui ó, tá o telefone do camarada aí, ele faz, envia pra você aí, sem novidade, não tem erro aí, pra você contratar o serviço do nosso amigo aí, Jamil aí, da Side Art Gráficas, beleza? Também aí você que quer comprar camisa aqui, ó, ó, camisa, né? Aí sem sair da sua casa, tá? Camisa personalizada, olha aí, ó, sem sair da sua casa, é só chamar aí o contato do meu amigo Ângelo, né? O contato do meu amigo Ângelo, de confiança, 100% da minha confiança, tiver algum problema aí com o Ângelo aí, alguma coisa relacionada a dinheiro, eu pago o valor, tá? Eu garanto o serviço do cara e quem eu garanto é coisa boa, eu pago o valor que você sentir lesado aí por ele aí, tá ok? Claro que não vai acontecer porque o Ângelo é nota milhão, né? Nota milhão. Então você quer ter sua camisa, oficina personalizada, com seus funcionários, tudo aí bem vestido, com personalização da sua oficina aí, ó, chama o Ângelo aí no WhatsApp dele aqui, ó, tá aqui, ó, ó, dá uma olhada aqui, ó, viu? Só chamar ele aí que você já vai garantir aí o teu, o teu, o teu uniforme aí da tua oficina pra você, sua esposa, seu filho e tudo mais aí, beleza? Então corra e chame aí o Ângelo e garanta a sua camisa, ok? Mas é que agora vamos pra novidade aqui na maletinha de transitoria, alguma novidade que nós estamos trazendo aqui pra vocês aqui, tá ok? Aqui, pessoal, ó, vou trazer aí pra vocês, olha aí, ó, que top, né? Show de bola agora, nossos adesivinhos aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui é tudo kit que tá viajando, tá? Isso aqui é tudo kit que tá saindo agora, né? Agora a tarde, hoje é... Hoje é... Ixi, nem sei que dia é hoje, cara, tô ficando doido de tanto trabalhar aí que tô ficando doido. Mas é isso aí, tá indo tudo aí, tá aqui na descrição aqui, ó, hoje é dia, olha aí, tá vendo? Beleza? Então vamos lá, olha aqui, ó, tudo viajando aqui, tudo pronto pra sair aqui, pra viajar aí pra Minas, né? Vai pra Minas, vai pra Porto Alegre, tá indo aí pra interior de São Paulo, tá indo aí pra o Brasil aí, né? Por aí afora aí, beleza? Então vamos mostrar aqui a novidade. Olha aí, pessoal, ó, vamos aqui, ó, primeira novidade que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é o nosso transdutor, ó, ó, é o TVB, transdutor de vazão de bico. Olha aqui, ó, tá vendo? Super funcional, pressão aqui, já testamos aqui em altas pressões, já passou dias inteiros aqui conectado no sistema com alta pressão pra mostrar que isso aqui suporta altas pressões aí, tá? É, até 5 bar e meio aí, 5 bar e meio, 6 bar, tranquilo aqui, aguenta o funcionamento, tranquilo, tá ok? Nosso lançamento aí, o transdutor de vazão de bico aí, ele não vai no kit, tá? Esse aqui é vendido à parte, é um transdutor totalmente diferente do que vocês estão acostumados aí no mercado, tá ok? Um valorzinho mais acessível pra vocês poderem ter aí na tua oficina o transdutor de vazão de bico. Beleza, esse é o lançamento. O lançamento mais recente que a gente lançamos aí foi a nossa pinça de trigger, né? A nossa pinça cabo de vela agora mudou, porque nós temos aqui, você tá usando a pinça cabo de vela, de repente você quer fazer uma imagem de transdutor, destaca e já coloca a pinça de trigger, né? A pinça cabo de vela, ela vai com a ponta dourada e a pinça de trigger vai com a ponta prateada pra você não se confundir aí, tá? Também estamos escrevendo agora, tá? A pinça cabo de vela aqui é a X30, né? E a pinça de trigger tá escrito trigger, certo? Estamos lançando também aqui, pessoal, a nova pinça de bobina copy, tá? Nova pinça de bobina copy. O que é que essa pinça traz de diferente? Você não tá vendo. O que é que ela traz de diferente, né? O que é que essa pinça traz de diferente aqui, ó? O que é que ela traz, ó? Duas pontas, tá, pessoal? Duas pontas e ela tem a ponta destacável, tá? A ponta destacável. Você quer pegar uma pinça, uma bobina que seja menos indutiva, você usa a ponta X234. Só você conectar, ó, conectar aqui, tá vendo? E já tá pronto pra você fazer o teste na bobina. Ah, vai pegar uma bobina que ela é aquela do Honda, né? Que é bem difícil ser capturada a imagem. Você vai usar uma ponta mais capacitiva, ó. Ó, uma ponta que vai pegar o sinal mais fácil. Tá vendo, ó? Tá aqui nossa pinça de bobina copy. Lançamento aqui, X-mecânica, tá? A X-mecânica não para de inovar pra trazer pro nosso cliente aí a melhoria sempre no diagnóstico avançado, tá ok? Agora você não precisa mais sofrer. Tendo que muitas das vezes botar a pinça ali do lado da bobina, alguma coisa do tipo. Agora você consegue colocar em cima da bobina qualquer uma das duas e pegar uma bela de uma imagem, ok? Então é isso aí, pessoal, né? Tá aqui nosso kit aqui, bacaninha aí pra todo mundo aí. Olha aí, kit top, né? Kit show de bola aí. Eu espero que vocês curtam aí esse vídeo aí, tá certo? E eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, mais uma dica top aí pra quem usa os transdutores, né? Pra não dizer que você veio aqui e só viu comercial. Esse vídeo, o intuito dele foi mais mostrar pra vocês aí as parcerias X-mecânica e também os nossos kits que estão indo aqui agora. Todos esses kits estão saindo aí pro Brasil. Então venha você também adquirir o seu kit já, beleza? Lembrando a você que compra o nosso kit de transdutor, você ganha o nosso treinamento totalmente gratuito. Você não paga mais nada pelo nosso treinamento. Comprou o kit, você tem direito ao treinamento aí, ok? Me chama no WhatsApp 11961 141810 e garante o seu. Fui! Fala, meu povo! Todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2 e que 2 menos 2 é 0, né? 1 mais 1 é 2, 2 menos 2 é 0, né? Pessoal, olha só. Olha as minhas mãos como tá indo, ó. Olha pra isso aqui, ó. Mas isso eu honro, tá? Isso aqui, eu tenho orgulho aqui, ó, de fechar aqui. Eu tenho orgulho disso. Não é que eu tenho orgulho da sujeira, não. Eu tenho orgulho de saber que isso aqui, ó, a mão suja de serviço honesto, né? É isso aí, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, ó, Rantec, tá? Tô canal 1 e canal 2. Pra quem não sabe, o Rantec contando da esquerda pra direita, né? Fica 1, 2, 3, 4, tá? Pra quem não sabe, esse aparelho, a gente pode fazer um curso inteiro de osciloscópio só com esse aparelho. Usando o próprio sinal de onda quadrada que ele nos fornece. Com o próprio sinal de onda quadrada que ele nos fornece ali, ó, dá pra gente estudar tranquilo. Olha ali, ó. O sinal de onda quadrada que ele dá em cima é o positivo e embaixo é o negativo. Tá ok? Aqui eu tô usando o canal 1, pulei o 2. Tô usando o canal 3, pulei o 4, tá? Olha aí, pessoal. Aí, agora, ó, observe aqui, ó, que o meu canal 1, observe que o meu canal 1, eu tô com 2 volts DC. Olha o símbolo ali, todo mundo já conhece, que é o símbolo de DC, né? Olha lá, ó, 2 volts DC. O meu canal 2, meu canal 3, eu também tô 2 volts DC. E o tempo, tá o tempo de 1 milissegundo, que é pra todos os canais, né? 1 milissegundo, que é pra todos os canais. O meu trigger central tá aqui, trigando em cima dessa linha aqui, ó, tá vendo, ó, descendo. E o meu trigger lateral tá aqui, ó, vindo reto, cruzando com o meu trigger aqui, certo? Olha aí, que bacana. Mas o intuito desse vídeo é o quê? É pegar, eu tô aqui com o cursor também, ó, na horizontal, tá? Vou deixar o meu cursor na horizontal aqui no meio. O intuito desse vídeo é pegar a danada da função matemática. O meu osciloscópio, ele me permite achar essa função matemática de dois jeitos. Vim direto aqui, né? Ou vim em configuração, tá? Nós vamos em configuração, que é mais difícil. Essa aqui tá na cara, tá? É só clicar ali em cima que vai aparecer a mesma aba que nós vamos achar em configuração. Configuração, matemática, tá vendo, ó? Você vai em configuração e clica em matemática. Clicou em matemática, vai abrir pra nós essa aba aqui, ó. Você vem aqui e liga, ó. Clica em ligar, ó. Liguei. Já apareceu lá a minha função matemática, tá? Já tá lá. Agora eu vou fechar aqui, tá? Você já viu aqui. Eu vou fechar aqui a minha função matemática. Tá certo? Olha aí que bacana. A minha função matemática, pessoal, é um quinto canal, vamos supor assim. É um canal que fica virtual. Ele fica escondidinho aqui. Não tem no osciloscópio, mas tem dentro do software. Então ela fica aqui. Quando a gente clica em ligar ela, ela liga, né? A função matemática liga. E aqui, o que a gente vê aqui na nossa tela, ó. O que a gente vê aqui? Aqui na X-Mecânica não tem negócio de muito mimimi, não. Aqui é direto ao ponto, né? Eu vou colocar as medidas aqui. Vou colocar a medida do canal 3 e vou colocar a medida do canal 4, tá? Vamos colocar... Ou do canal 1. Vamos colocar a medida do canal 1 primeiro. Eu vou aqui em cima. Em medida, medida, ó, fonte de medida. Tá selecionado aqui o meu canal 1, tá vendo? Já tá no canal 1. Então eu vou colocar... Vou descer pra vertical e vou colocar valor máximo. Olha aqui, valor máximo. Certo? Tá me dando ali 2.1 volts. Agora eu vou colocar a medida do canal 3. Vou em medida de novo. Fonte de medida, ó. Tá marcado o canal 1. Só que agora eu vou medir o canal 3, né? Então eu vou aqui, ó, ó, canal 3. Vou em medida de novo. Venho aqui, medida agora, a vertical, né? Que tá marcado lá o canal 3. Olha lá, tá vendo? A setinha marcando o canal 3. Agora eu vou em medida vertical, ó, e clico em valor máximo. Já tá aqui em roxo. Olha lá. 2.1 volts. 2.1 volts, né? Tá aí o nosso sinal, né? E a função matemática tá pegando aqui o quê? O que é que ela tá pegando? Ela tá pegando o canal 1 mais o canal 3, que é igual a 4 volts. Porque se eu tenho 2 volts no canal 1, se eu tenho 2 volts no canal 3, então 2 mais 2 é 4. E a função matemática tá pegando aqui, ó, e a função matemática tá pegando aqui, ó, e a função matemática tá pegando aqui, ó, e a função matemática tá pegando aqui 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 ó, e a